Eu quero para o nosso presidente, o Sr. Marcelo Silva, parabéns, porque o Dance em Brasil é muito gostoso quando a gente vê a nossa emissora crescendo. E que programa bem feito, né? À frente lá, a nossa Xuxa, que tem uma grande produção e tá um programa maravilhoso, aquele cenário. Eu vou dizer, é um dos programas mais bem feitos da TV e o Marcelo Silva, ele foi ousado, porque ele é peitudo, ele vai, fala, ah, ninguém, ah, não vai dar certo, vai. E tá bem feito, olha as imagens. E você lá, né? E você lá dançando. Arrepiada já. Essa foi a última apresentação. E assim, eu sou muito grata mesmo à dança continuar me dando a oportunidade de construir cada vez uma passagem. Quando eu acho que eu já aposentei, aparece mais uma oportunidade que eu possa escrever uma página tão legal dessa e levar tanta animação, que as pessoas estão encantadas. Quando eu fico assistindo, né, os meninos, quando eu não estou dançando, realmente é um programa pra deixar todos encantados. E tá lindo, tá maravilhoso o ar. Tá lindo, né? Dance Brasil toda segunda-feira. É, tá final já. Então. Oi. E aí vai ficando mais difícil. Pois é, gente. Os jurados mais criteriosos. E você sabe como uma dançarina que você é, a dança exige cada vez e cada vez. A performance vai aumentando. E ficando dificultosa. Eu tava parada já há algum tempo. E aí, quando começou o programa, o ritmo de ensaio tá muito puxado. Em média de seis horas por dia. E eu tô à base de relaxante muscular e analgésico. Eu vendo ele fazendo os cambrês, já tava doendo só de olhá-lo. Mas eu gostaria de falar... Corta a trilha pra mim. Mas é o seguinte, você errou. Eu errei. Você errou, querida. Amor de quê? É o seguinte, eu não queria falar pra você. Então, diga. Mas assim... O que foi que eu fiz, gente? Você errou, flor. O que eu fiz, gente? Ai, minhas costas. Ai, tá vendo? Pega um pouquinho, senhor. Eu tenho relaxante lá na bolsa. Você errou. Por que? Por que você tá de frente com o cara que poderia ter dado um gingado? Tem salsa aí? Eu tenho. Olha. Eu tenho. Sabe aquela música do Menudo? Se você viu eu dançar, senta em transe. Não se reprima. Em transe. Ninguém tem que me chamar. Vem ou não? Vem, vem. Vocês têm que me chamar, dança em Brasil. Não ia ter pra ninguém. Eu, a nossa bailarina e a morte ia acabar.